É exercício 4 da lista de M.U.V. do Chico. O que ele fala? Ele fala que dois amigos, o Francisco e o Pedro, vão andar de bicicleta e eles têm um local marcado para o encontro. E aí o Pedro, ele espera parado nesse local e o Francisco passa por ele a 9 metros por segundo. No momento em que o Francisco passa, o Pedro começa em um movimento uniformemente variado, com uma aceleração de 0,3. Ele pergunta qual a distância que os dois andam até o Pedro alcançar o Francisco. Então, o que eu fiz? Eu fiz o ponto A como sendo o ponto de encontro deles. E aí o ponto B vai ser quando o Pedro alcançar o Francisco. Então, o que acontece? O Pedro estava parado e o Francisco veio andando, passando na frente dele. E aí depois disso, o Pedro começa com uma aceleração de 0,3 até alcançar ele. Então, o que vai acontecer? Quando o Pedro alcançar o Francisco, o Francisco vai estar aqui no ponto B e o Pedro também vai estar aqui no ponto B. Então, o que a gente tem? A mesma distância que o Francisco andou, o Pedro também andou, certo? Os dois saíram do ponto de encontro e depois se encontraram lá no ponto B, lá pra frente. Então, a distância que os dois andam são iguais. E aí, o que eu fiz? Eu usei o sorvete pro Francisco porque ele está em movimento uniforme e o sorvetão pro Pedro porque ele está em movimento uniformemente variado. Então, pro Francisco, ficou desse jeito aqui. Eu defini o A como sendo a minha origem. Então, o meu S0 vale 0. Aí ficou, então, o quê? Esse cara aqui vai ser cancelado. E aí a velocidade vale 9 vezes o tempo. Pro Pedro, mesma coisa. Esse cara aqui vai ser 0. Agora, como ele parte do repouso, o V0 também é 0. E aí vai ficar só o AT² sobre 2. Igualando depois aqui as posições deles, porque eles andam a mesma distância. Pro Francisco, a gente vai ter 9T. E pro Pedro, a gente vai ter 0,15 vezes T². Então, eu cortei o T com esse quadrado aqui, me deu essa equação. E depois eu passei o 0,15 dividindo 9. E aí me deu 60 segundos. O que significa esses 60 segundos? Significa que, a partir do momento que o Francisco passou pelo Pedro aqui, demorou 60 segundos pra eles se encontrarem aqui. Então, pra mim descobrir essa distância, eu vou usar o quê? Eu vou usar o sorvetão do Francisco, porque é mais simples. Se fosse, pra calcular a distância pelo Francisco, é mais simples. Porque é só o sorvete. Senão, eu teria que colocar aqui o 60². Então, por isso que eu usei a equação do Francisco, pra descobrir a distância que ele andou em 1 minuto. Entendeu? Em 60 segundos. Porque é o tempo necessário que ele saiu de A e chegou até B. Então, com esse tempo, eu calculei essa distância aqui, me deu 540 metros.